Salve, pessoal! Tranquilo com vocês? Se liga porque já estamos na nossa terceira receita festiva pra você fazer aí na sua ceia e nas suas festas. E o vídeo de hoje é fraldinha na manteiga com salada de lentilha. Eu tenho certeza que você vai gostar. Acompanhe aí, então, hein? Salve, salve, Daniel Grande! Olha eu aqui, um convidado mais do que especial, o anjo da Santa Márcia. E eu vim aqui pra conferir se você está seguindo a risca os mandamentos do churrasco, meu anjo. Tô vendo essa fraldinha maravilhosa, a salada de lentilha e ali quem tá do lado, o pão de alho Santa Márcia. Se liga que essa receita vai ser top! Bom, anjo! Ô, meu amigo! Vamos que vamos! Vamos, então, embalar nessa receita que eu tenho certeza que vai ficar divina e vai respeitar todos os mandamentos do churrasco, hein? Porque o prato tem que ser divino e eu tô de olho, lembre-se, o tempero é tudo... Um dos mandamentos do churrasco é não salgarás demais a carne. Eu nem ia ter pressão. Vai salgar antes ou depois? Vou salgar antes. Porém, fica à vontade. Se a pessoa quiser salgar depois, tenho medo de deixar muito salgado. Salva depois, fica mais tranquilo. Eu já vou colocar antes, como a gente vai fazer um temperinho nela, fica mais tranquilo. Mas, fica a gosto do cliente. Beleza? A gosto você se livra bem, né? Ah, é! Sal a gosto. Sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. Quanto que eu coloco? A gosto. Hum, olha uma fraldinha! Sabe que fraldinha que é essa, meu anjo? Hum! Essa aqui é a fraldinha red. Essa é muito boa! Fraldinha red, a gente não tem aquela capa de gordura. Então, essa é a principal diferença. E aqui, a hora que a gente colocar na grelha, vai rapidinho, porque não tem a capa de gordura. Deixa eu colocar esse pote. Cabe aí, meu anjo, por favor? Então, olha aqui, ó. Que peça bonita. Limpinha. Bonita mesmo, hein? Bonita. Bonita mesmo. Vou temperar antes. Bom, anjo, salzinha. Opa! Mandamento do churrasco. Não salgarás demais a carne. Tá de olho, né? Eu tô de olho. Isso aí, ó. Por cima. Sem muito. Não precisa esfregar o sal na carne. Sal grosso, sal de parrilha, sal fino. Fica à vontade. Aqui, eu prefiro fazer o quê? Sal entre fino. Ele é o sal grosso. Pega o sal grosso, coloca no limpeificador. Não tem o sal entre fino. Sal grosso. De mercado mesmo, sal grosso normal. Coloca no limpeificador, põe na função pulsar, vai ficar o sal entre fino. Ah, acabou. Segredo. Eu não vou encharcar tanto de sal, não vou colocar muito, porque a gente ainda vai colocar manteiga e alho. E a manteiga, se for com sal, tem um pouquinho de sal ainda. É, a gente vigia o pessoal fazendo o churrasco lá de cima. Você vai dar um tempinho pra fazer a osmose, pra fazer a troca de líquidos ou não, Daniel? Sim, depois que a gente colocar o sal aqui, vamos deixar descansando um pouquinho. Pra quê? Pra que esse sal também fique aqui na parte interior da carne. Pra gente ficar com o tempero uniforme, aí a gente deixa fazendo aqui, ó, descansando. Uns cinco minutinhos depois de colocar o sal, vai fazer a reação de osmose. Sal, ó, depois do sal, pimentinha do reino. Pimenta do reino sempre ou não, Daniel? Na sua opinião, em pratos. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto porque, ao contrário do que muita gente pensa, tá no nome, pimenta. Só que a pimenta do reino, na verdade, é pra realçar o sabor e não pra trazer picância. Então é por isso que eu gosto de utilizar em todos os pratos, porque a gente ainda tem todo aquele sabor, ele realça o sabor. Vai lá nas papilas gustativas, né, e... E dá aquele... É, entendi. Aquele gancho. Eu visito pratos, eu sei como é que funciona. Tá até agora respeitando os mandamentos aqui. Tá dentro dos mandamentos. De novo, o salzinho por cima, joga alto pra saber como é que fica. Isso, mais fácil. Fraldinha rede, de qualidade. De qualidade, de qualidade. É, aí, ó. Ó que beleza. Olha aqui, ó. Rapaz. Tá vendendo que é um pouquinho pra carne, um pouquinho pro santo, né? Você vê como é que... Pro anjo, tem que mandar pro anjo. Entendeu? Manda... São néctares dos deuses, tem que mandar um pouco pro anjo sempre, né? Porque eu visito bem. Você tá reparando como é que eu visito bem? Eu tenho visitado bem. Tigelinha. Lembra que eu falei que ia fazer um temperinho bacana pra ela? Manteiga. Manteiga. Eu gosto. Põe mais manteiga? Põe mais, tá bom. Só porque você pediu. Aí. O que é esse? Alho. Alho. Alho é bom demais. E por falar em alho, Daniel, aqui, ó, o nosso pão de alho Santa Massa que não pode faltar, meu cara. Esse é maravilhoso acompanhar dessa fraldinha, então. É bom. Olha que difícil. Agora. Manteiga. É. Você sabe que você explica muito bem os pratos. Eu sou seguidor, viu? Eu te sigo no canal lá, né? Como assim? Em busca do churrasco perfeito. Ô, anjo, me segue? Eu fiz a cafta. Deu bom? Eu tô te falando que deu. Só o saquinho que eu tremi assim, eu tava com medo, né? Rapaz, mas eu fiz. Fiz a linguicinha também. E aquela linguicinha, além de fácil, como a deles, de aperitivinho? Eu gosto de comer, né? Deu uma olhada no shape? Tá mais fácil me pular do que rodear. A pessoa vem, pula, eu que é mais fácil. Se começar a te abraçar hoje, termina a sua cara. Só se manda, não fecha o braço. Se trocar o celular de bolso, muda o DDD. Tô falando pra você. E é legal, as fibras da fraldinha são maiores, né? Diferente. Pode ver que, diferente normalmente das carnes, ela sempre é menor. Os cortes são menores, na verdade, né? A fraldinha era um corte mais longo. E a fibra dela vem de contrário ao corte, vamos dizer assim. Então, o que a gente faz? Na hora de cortar, a gente vai cortar aqui, diminuir essa fibra e depois corta normal. Ah, então quer dizer que o pano fica com uma peça grande, você corta no meio e depois você corta assim. E corta ela normal. Contra a fibra. Contra a fibra daí. Ah, que beleza. Você corta primeiro a favor e depois contra. Pronto, o problema resolvido da fibra da fraldinha. Muito feliz de estar aqui. Prontinho, ó. Passamos desse lado. Aí, vamos virar. Passa do outro. Olha aí, hein? Bisuntou muito bem a fraldinha, mas eu tô olhando isso aqui. Essa lentilha aqui, pra que é essa lentilha, seu Daniel? É o grande. Ah! Se liguei. Tá ligado? Prosperidade. É, fala a verdade. Bom, anjo, então vamos preparar a nossa salada de lentilha agora. Vamos dar espaço aqui pra ela. Deixa comigo. Dá uma mão, por favor. Aqui, ó. Nossa, que tábua pesada, irmão. Isso aqui rumar na cabeça do mata. Eu vou levar aqui pro nosso assistente. Segura. Isso. Vaza. Isso. Simples assim. Agora temos mais espaço. Não tem problema. Vamos embora. Vamos embora. Lentilha. Lentilha cozida. Prosperidade. Prosperidade. Tomate. Tomate. Sem semente? Sem semente. Sem semente. Se não vira aquela aguaceira na salada, não é legal. O que dá água na... É a semente? É a semente. Quando a gente tira toda aquela parte da semente, sai toda a água que fica ali. Quando a gente faz alguma salada, aí fica toda aquela pachotia, sabe? Peraí, então quer dizer que a gente vai anotar essas coisas. A água tá na semente. Você tira ali, ó. A gente coloca aqui uma boa quantia. Lembra que tem que ficar mais lentilha do que o resto, né? Entendi. Salada de lentilha. Não, põe isso não, não precisa não. Não, vamos. Vamos. Deixa eu te provar. Vamos. O que pode acontecer de pior? Deixa eu te provar, irmão? Tá brincadeira comigo, irmão? Deixa eu te provar. É um pedacinho, viu? Você tá de brincadeira comigo. Olha, vou ter uma peninha aí. Pô, resisti até agora. Salsinha. Bem picadinha também. Pode colocar cutalo. Uma delícia, bastante. Dá um verdinho bonito. Vamos temperar agora. Limão. Um suco de... Primeiro. É muito sal. Você não viu o mandamento? Tá bom. Só um golinho, vai lá. Cabelinho de cobra. Aí, aí, beicinho de pulga. Aí. Pronto. Esse? Pimenta do reino que não pode faltar nos pratos. Todo chefe de cozinha adora... Adora um prato de... Faz um pouquinho. É prosperidade também. Ventou. Ventou a pimenta no meu olho. É prosperidade também. Deixa pro making of. Voou pimenta no meu olho. Pimenta do... Pimenta no olho do anjo é refresco, né, querido? Eu nem ia terminar a frase, mas eu falei, não vou ser tão maldoso assim. Depois eles costam na posse. Suco de um limão, Daniel? Meio limão aqui. Meio limão. Se quiser colocar, a gente gosta de uma salada mais azedinha. Vai na fé. Eu gosto. Neutra. Azeite. Azeite. Que qualidade. Um bom fio de azeite. 2% de acidez. Vamos, monjo. Tô de olho, tô de olho. Vamos misturando devagarzinho pra desmanchar toda a lentilha. Dá uma refrescância, né, Daniel? Mas de refrescância ainda. Ainda bem que você falou nisso, monjo. Hum. Hortelã, pra finalizar. Olha aqui, ó. Hortelã vem bem em tudo, concorda comigo, Daniel? Concordo, eu gosto. Meu amigo. Muito pra não roubar muito também. Só pra trazer uma refrescância mesmo. Ó, saladinha. Olha que bom. Difícil, né? É. Tem desculpa pra não refazer? Não tem desculpa. Pra ceia? Não tem, né? Não tem. Fala a verdade, pra deixar a mesa bem bonita. Bora pra grelha, então? Bora pra grelha! Pra você ficar de olho também, que eu sei que tem um mandamento lá. Não queimarás a carne. Com certeza. E deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos colocar próximo ao fogo, longe do fogo. Próximo ao fogo. Fraldinha, a gente tem que grelhar ela. Então, principalmente porque ela tá sem a capa de gordura. Lembra que eu expliquei lá atrás o porquê tirar a capa de gordura. Pega a tábua. Tô de olho. Tábua pesada. Monjo, então vamos colocar a nossa fraldinha. A fraldinha com a pastinha de alho. Cadê? Aí que eu te pergunto. Você não trouxe, né? Não. Você também não. É que é só assistente, né? E aí fica difícil pra mim, porque eu sou convidado em busca do churrasco perfeito. Não é busca do assistente perfeito, né? Mas eu faço isso. Por favor. Não precisa nem de sonoplastia, ó. Ó, tabinha. Pera, é? Você pega também aquele pegadorzinho, por favor? Vamos ver se funciona mais uma vez? Ah, aí. Muito obrigado. Imagina. Agora a gente consegue colocar a nossa fraldinha com a nossa pastinha de alho. Vamos testar o fogo? Vamos ver. Um, dois. Ai, quase que minha roupa vai embora. Dois, três, quatro. Tá ótimo o fogo. Tá show de bola. Muito bom. Lembrando, colocando a mão aqui, vamos contar até um, dois, três, quatro, cinco. Tá quente, tá uma temperatura legal. É a temperatura que a gente quer pra fazer a nossa fraldinha. Vamos deixar. Olha como vai minando a aguinha dela aqui. Coisa linda, né? Reação de osmose. Vamos deixar ela aqui, ó. Mais uma vez. Muito obrigado. Aí. Cinco minutinhos de cada lado. Olha que coisa linda. E a gente vira ela. Daniel. Eu mesmo. Tua fraldinha no alho tá aí? Tá no jeito já na grisa. E eu vou buscar quem? Não faltarás. Não faltarás o pão de alho na sua ceia. Olha que maravilha. Aqui, ó. Aqui. E simples. Ó, na mão aqui. Vou colocar dois. Como é que tá a fraldinha? Ó, monjo. Ainda não. Mais um golinho. Não, mais um golinho. E o pão de alho? Como é que a gente controla ele aí? Monjo, aqui tem que tomar cuidado. Brasa quente. Se a gente colocar ele que tiver gelado, vai tostar por fora e ficar gelado por dentro. Entendi. Não fica legal. Então uma brasinha mais amena. Pode ver que na fraldinha tá mais quente, aqui atrás tá mais fraco. E a gente vai fazendo devagarzinho até ele ficar... Olha lá, ó. Olha lá. Já deu uma douradinha. Vai deixando ele douradinho e aí a gente vai virando. Sem segredo. Olha só o pão. Eu gosto do pão de alho ponto menos. Então? Então vamos lá. Monjo. Olha só que beleza. Olha aqui como é que aparece. Eu adorei. Vou ter que trazer você sempre. Aqui, ó. Que beleza. Olha que beleza. Nosso pão de alho tá pronto, monjo. Isso é o néctar dos deuses. Eu vou comer um pedacinho. Caramba, monjo. Acho que vai queimar a boca, monjo. Tá no ponto menos que você gosta? Crocante. Bom demais. Falar em ponto menos e ponto mais, mal pra... Hum, é bom demais. Bem que os rumores que o monjo comia são verdadeiros. Bem verdadeiros. Procure pão de alho Santa Massa. Eu sei que é feio falar de boca cheia. Mas não comer esse pão é um pecado. Não é verdade? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bom, pão de alho. Já foi, né? Já foi. Mando aqui pro... Já aproveita e pega a tábua, monjo, por favor. Só que a tábua precisa de duas mãos. Aqui a nossa fraldinha já tá pronta. Olha aqui a fraldinha. Vamos colocar aqui e levar lá pra gente. Olha que beleza. E agora, vamos levar pra lá? A nossa fraldinha com manteiga aí, nossa salada de lentilha já tá pronta. Fala a verdade, monjo. Não. Ficou bonito, não ficou? Sensacional. Maravilhosa receita. Só, só... Só um minutinho. Aí, ó. Ó lá. Você me desculpa, Daniel, mas olha aí, ó. Eu aqui querendo fazer um trabalho com você. Aqui, ó lá. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, tá vendo? Querendo comprar um pão de alho que não seja santa massa. Tá errado. Já vou ter que atender esse plato pecador. Ajuda o coitado. Segura aí. Aguenta a mão, daqui a pouco eu volto. Até daqui a pouco, tá? Rapidão. Até daqui a pouco, tá? Bom, o anjo foi embora, só que a gente ainda tem a nossa quarta e última receita pra nossa ceia. Lembrando, inclusive, o próximo vídeo é Rabanada. Uma sobremesa que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, até lá, hein?